Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o 15º domingo do tempo comum e a passagem do Evangelho proposta para nossa reflexão é o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 23. Versículos de 1 a 23. E os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas e, como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram, sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, uma cem, outra setenta, outra trinta. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus, o Filho de Deus, é o semeador saído do Pai para semear a fraternidade entre os homens. É, ao mesmo tempo, a semente, o verbo eterno e incorruptível que torna filho quem o escuta. É também a terra, o Filho do homem em tudo semelhante a nós, que será enterrado no túmulo. E é também a colheita. Nele, a terra deu o seu fruto. A palavra é para o homem como a semente é para a terra. Produz segundo a sua espécie. A palavra de Deus acolhida torna o Filho de Deus. Dá-lhe o mesmo pensar, o mesmo sentir e o mesmo agir de Deus. Queridos irmãos, o Evangelho deste domingo, a passagem em Mateus 13, 1, 23, mostra-nos Jesus que prega à margem do lago da Galileia e, dado que é circundado por uma grande multidão, ele entra numa embarcação, afasta-se um pouco da margem e dali anuncia. Quando fala ao povo, Jesus recorre a muitas parábolas. Uma linguagem que todos podem compreender com imagens tiradas da natureza e das situações da vida diária. A primeira que ele narra é uma introdução a todas as parábolas. É aquela do semeador que, sem poupar, lança suas sementes em todos os tipos de terreno. E o verdadeiro protagonista desta parábola é, precisamente, a semente, que produz mais ou menos frutos em conformidade com o terreno onde ela caiu. Os primeiros três terrenos são improdutivos. Ao longo da estrada, a semente é comida pelos pássaros. No terreno pedregoso, os rebentos secam-se imediatamente porque não têm raízes. No meio dos arbustos, a semente é sufocada pelos espinhos. O quarto terreno é fértil e somente ali a semente medra e produz fruto. Neste caso, Jesus não se limitou a apresentar a parábola. Também a explicou aos seus discípulos. A semente que caiu ao longo do caminho indica quantos ouvem o anúncio do reino de Deus, mas não o acolhem. Assim, sobrevém o maligno e leva-a embora. Com efeito, o maligno não quer que a semente do evangelho germine no coração dos homens. Esta é a primeira comparação. A segunda consiste na semente que caiu no meio das pedras. Ela representa as pessoas que escutam a palavra de Deus e que a acolhem imediatamente, mas de modo superficial, porque não têm raízes e são inconstantes. E quando chegam, se apresentam as dificuldades e as tribulações, estas pessoas deixam-se abater repentinamente. O terceiro caso é o da semente que caiu entre os arbustos. Jesus explica que se refere às pessoas que ouvem a palavra, mas por causa das preocupações mundanas e da sedução da riqueza, é sufocada. Finalmente, a semente que caiu no terreno fértil representa quantos escutam a palavra, aqueles que a acolhem, cultivam e compreendem, e ela dá fruto. O modelo perfeito desta terra boa é a Virgem Maria. Hoje, esta parábola fala a cada um de nós, como falavam os ouvintes de Jesus há dois mil anos. Ela recorda-nos que nós somos o terreno onde o Senhor lança incansavelmente a semente da palavra e do seu amor. Com que disposição a acolhemos? E podemos levantar a seguinte pergunta, Como é o nosso coração? Com qual dos terrenos ele se assemelha? Uma estrada? Um terreno pedregoso? Um arbusto? Depende de nós tornar-nos um terreno bom ou sem espinhos, sem pedregulhos, mas desbravado e cultivado com esmero, a fim de poder produzir bons frutos para nós e para os nossos irmãos. E fazer-nos a bem, não esquecer que também nós somos semeadores. Deus lança sementes boas. E também aqui podemos interrogar-nos que tipo de semente sai do nosso coração e da nossa boca. Veja, antes de contar a parábola do semeador que saiu a semear, o evangelista apresenta-nos Jesus que sai de casa para encontrar-se com as pessoas, para sentar-se sem pressa e dedicar-se a semear o evangelho entre todo tipo de pessoas. Segundo Mateus, Jesus é o verdadeiro semeador. Dele temos de aprender também hoje a semear o evangelho. Primeiro é sair de nossa casa. É o que pede sempre Jesus aos seus discípulos. Ide por todo mundo. Ide e fazeis discípulos. Para semear o evangelho, temos de sair da nossa segurança e dos nossos interesses. Evangelizar é deslocar-se, procurar o encontro com as pessoas, comunicar-nos com o homem e a mulher de hoje, não viver encerrados no nosso pequeno mundo eclesial. Esta saída para os outros não é proselitismo. Não tem nada de imposição ou reconquista. É oferecer às pessoas a oportunidade de encontrar-se com Jesus e conhecer uma boa nova que a acolhem, lhes pode ajudar a viver melhor e de forma mais acertada e sá. É o essencial. A semear não se pode sair sem levar conosco a semente. Antes de pensar em anunciar o evangelho a outros, temos de o acolher dentro da igreja, nas nossas comunidades e nas nossas vidas. É um erro sentirmos-nos depositários da tradição cristã com a única tarefa de transmiti-la a outros. Uma igreja que não vive o evangelho não pode contagiá-lo. Uma comunidade onde não se respira o desejo de viver seguindo os passos de Jesus não pode convidar ninguém a segui-la. As energias espirituais que há nas nossas comunidades ficam muitas vezes inexploradas, bloqueadas por um clima generalizado de desalento e desencanto. dedicamos-nos apenas a sobreviver mais que semear vida nova. Temos de despertar a nossa fé. A crise que estamos vivendo leva à morte de um certo cristianismo, mas também ao início de uma fé renovada, mais fiel a Jesus e mais evangélica. O evangelho tem força para gerar em cada época a fé em Cristo de forma nova. Também nos nossos dias. Mas temos de aprender a semeá-lo com fé, com realismo e com verdade. Evangelizar não é transmitir uma herança, mas tornar possível o nascimento de uma fé que brota, não como clonagem do passado, mas como uma resposta nova, o evangelho escutado a partir das perguntas, dos sofrimentos, das alegrias e das esperanças do nosso tempo. Não é o momento de distrair-se as pessoas com qualquer coisa. É a hora de semear nos corações o essencial do evangelho. O Pai, nós te agradecemos pelo semeador que nos enviastes, Jesus, teu Filho. Ele será sempre semeador, semente e terra, até quando tu serás tudo em todos. Generosamente, Ele lançou o bom grão do teu amor e da tua vida em todos os terrenos. E Ele continua esta obra na tua igreja. Nós te pedimos pelas nossas comunidades, livra-nos de abafar o bom grão e que o teu Espírito o faça frutificar em nós e ao nosso redor. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.